E também o Francisco Chicharro, eu penso que o Francisco Chicharro é exatamente colega também do Edgar Inácio, ele também vem do mesmo curso, portanto vamos haver o curso de Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações, portanto é também orientado pelo professor Luís Miguel Pires, é também dos mais jovens participantes, Francisco Chicharro, penso que está aí, aí está a apresentação. Olá, bom dia. Viva, Francisco está bom, você é colega naturalmente do Edgar, provavelmente. Exatamente, mas na turno. Pronto, então também, afinal também é dos mais jovens, são os dois dos mais jovens. Portanto, eu ia então pedir que iniciasse a sua apresentação e com muito gosto de o vamos ouvir. Ok, então bom dia a todos, antes de começar a apresentação gostaria de agradecer a oportunidade de fazer a exposição deste artigo, sendo que esta é a minha primeira presença no Congresso. O presente artigo tem por base o projeto final de curso realizado no último semestre académico com a minha colega do grupo Margarida Soares, sob a orientação do professor Luís Pires. O artigo tem o título de modelo de propagação empírico para a interface rádio LoRaWAN 868 MHz, aplicável ao campus do Isel e segue uma metodologia apresentada no projeto, onde se aborda as tecnologias e equipamentos utilizados, as áreas de estudo selecionadas, resultados das demissões em terreno, terminando com a exibição de um novo modelo empírico proposto, retirando também conclusões pertinentes acerca do mesmo. O número de dispositivos GOT, sendo estes descritos como equipamentos que possuem uma ligação à internet, tem vindo a crescer exponencialmente, sendo que segundo um estudo da consultoria Gartner, estima-se que até o final de 2020 existam cerca de 9 mil milhões de dispositivos GOT ligados à internet. A rede LoRa, a aviação de long-range, corresponde a um protocolo de modelação desenhado para transmissão de dados, através de radiofrequência para longas distâncias, utiliza um tipo de modelação CSS, chip spread spectrum, e combinado com um fator de espalhamento SCF, é possível criar um sinal robusto, coopera numa potência de transmissão baixa, alcançando grandes distâncias de ligação, e aliado a um débito de transmissão adequado, maximiza a vida das baterias dos equipamentos. A frequência utilizada varia com a zona, sendo que para a zona da Europa é atribuída a frequência de 868 MHz, frequência esta utilizada no projeto. O protocolo que otimiza os atributos da tecnologia LoRa corresponde à LoRaWAN, sendo este um protocolo MAC, concebido para controlar dispositivos da camada OZ da rede LoRa. Este possui uma topologia em estrela e define três classes de dispositivos que, para o módulo LoRa utilizado no projeto, o nosso módulo corresponde à classe A, esta classe corresponde ao menor consumo energético. O cenário de testes foi dividido em cinco áreas, tendo destas diferentes e pertinentes características para a realização das medições, onde as gateways foram também colocadas em posições estrategicamente definidas, com o objetivo de obter um maior rendimento sobre os resultados. Frisar também que estas áreas são selecionadas com base num estudo teórico feito sobre os diferentes modelos de propagação já existentes, assim como com as simulações feitas em MATLAB. Os equipamentos utilizados são um módulo LoRaWAN, uma gateway Dragin LG01P e um Arduino. Aqui aparece uma visão geral sobre as várias áreas selecionadas, assim como algumas imagens satélites e respectivas localizações das gateways sobre cada área. Área A, a escadaria principal, que é a entrada principal do ISEL, área B do departamento, área C, como se chamamos de fundição, área D de residência e área E do parque de estacionamento. Esse dado das cerca de 750 medições de valores de intensidade de sinal RSSI, elaborámos vários gráficos que comparam os valores teóricos calculados a partir dos modelos de propagação com os valores obtidos experimentalmente. Um dos gráficos feitos corresponde à comparação dos valores do modelo de espaço livre com os valores das medições práticas nesta área A, num cenário sem qualquer obstrução, variando a altura onde se encontrava a gateway. Os dados são convertidos para a automação através da fórmula de freeze, existindo uma diferença de cerca de 20 dB entre os valores práticos e teóricos. Vindo aqui no gráfico, para uma distância de 10 metros, conseguimos observar um valor de 51 dB, um valor calculado teoricamente a partir do espaço livre, e um valor de 71 dB, um valor obtido experimentalmente, a partir das medições, com a gateway a uma altura de 1,70 m. Esta foi a principal diferença que observámos, sendo que foi considerada na construção do nosso novo modelo. Realizadas todas as medições, construímos então uma tabela com todos os fatores de atenuação devidamente identificados e os seus respectivos valores, sendo que estes valores são válidos de serem utilizados na construção de um cenário real. Por fim, chegamos então à implementação do nosso novo modelo de propagação. Este tem por base a utilização de um modelo de espaço livre, onde se adicionam os fatores de correção obtidos resultantes das medições do terreno. Esta ideia é proveniente do modelo de propagação docmorata. Todos os elementos que pertencem ao modelo estão devidamente identificados no artigo, tornando-se simples de se utilizar. A validação do modelo passa novamente por uma comparação com as várias medições efetuadas, obtendo um intervalo de erro absoluto em relação aos valores práticos entre os 0.15 e os 1,14%, dando assim um erro médio de cerca de 4,86%. Valorei este que estamos considerável para validar o modelo, compreendo assim o objetivo de o aproximar de um cenário real. Este projeto permitiu então o estudo e a aplicabilidade de uma tecnologia que é relativamente recente, vende desta ser utilizada no contexto pandémico atual, como por exemplo na instalação de sistemas de iluminação utilizando dispositivos JT em hospitais, sistemas que já estão a ser implementados no campus do Isel. Dou-se tempo oportunidade à apresentação do artigo, muito obrigado pela atenção. Ok, Francisco, obrigado, muito dinâmico também, com a apresentação e vimos aí umas imagens minhas do Isel. Ora bem, eu queria introduzir o Pedro Cruz, o nosso colega de júri, penso que já está disponível. O Pedro está aí? Sim, sim. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia, Pedro. Obrigado. Compreendemos de facto a limitação que houve. O Pedro naturalmente não assistiu totalmente às apresentações anteriores. Há uma parcela da classificação que é a parte relativa à apresentação e ao diminutema, que depois será obviamente tida em conta a senhora José José Pedro. Obrigado. E eu lhe pedir precisamente que entrevisse qual é que fizesse uma intervenção sobre este trabalho. Sim, senhor. Muito obrigado a todos. Obrigado, Francisco, pela apresentação. Efetivamente o trabalho é muito interessante. Tenho aqui um comentário e uma questão. Um comentário, e que gostava já agora ao comentário e que também fizesses por favor uma resposta também ao comentário. O comentário é quando dizes que estas redes Lora ou barra Lora One são relativamente recentes. Gostaria depois que elaborasses um bocadinho no que é que é o relativamente recente, visto que já temos até redes implementadas em cidades, quase com cobertura mundial estas redes Lora One. Pronto. Gostava que comentasses um bocadinho o que é que é isto relativamente recente. Depois, e aí indo mais à parte técnica, as redes Lora One, segundo as conhecemos, são redes de, como o próprio nome indica, Long Range Wide Area Network ou as redes Lora Long Range. Os testes que fizeste por áreas são testes concentrados na ordem dos metros, não é? Não deveríamos esperar que fossem na ordem dos quilómetros, como é expectável que estas redes funcionem? Exatamente, como referiu, então, a ordem que responde é a ordem dos metros. Não conseguimos explorar umas distâncias superiores porque, uma vez que este modelo foi aplicado apenas ao campus do Iselo, ou seja, fizemos medições que chegavam a cerca de 150, 160 metros de distância. E foi a partir dessas distâncias que já conseguimos encontrar valores que fossem mais dispares, ou seja, obter piores valores de ligação em relação ao tipo de medições que estávamos a executar. Por isso mesmo, o nosso objetivo foi, precisamente, ver qual seria o impacto direto sobre os vários fatores de adenuação que poderiam existir num cenário real. Ok que a distância de ligação iria contar muito para o caso, para perceber como é que se comportava este modelo para distâncias superiores. No entanto, não conseguindo esse feito de conseguir, por exemplo, uma distância de um quilómetro, distância que já acharíamos considerável para testar a ligação do módulo com a nossa gateway, considerámos mais o impacto direto sobre os obstáculos que estavam presentes nos cenários que selecionámos. E foi sobre esses obstáculos que construímos um modelo que se adequasse à presença desses obstáculos. Não sei se me fiz a entender. Sim. E soube um comentário já agora, soube o comentário que fiz, se tem alguma coisa a dizer ou relativamente recente. Sim. Achamos que é relativamente recente, uma vez que até à data que fizemos e lembrámos o projeto, era uma rede que para nós era desconhecida, como nós estamos habituados mais a redes já diretamente implementadas como é a rede Wi-Fi, não tinha uma ideia sobre o que era a rede de LoRa, assim como fui explorar também o que é que esta rede nos poderia trazer de novo, ou seja, o que é que poderia acrescentar a este mundo das redes que temos hoje em dia. Ok. Professor, eu não sei se tenho muito mais tempo, também não quero estar aqui a estender, acho que está respondido, não sei se eu tenho mais perguntas, mas não posso estender aqui a discussão. Esteja à vontade, estamos com cerca de 5 minutos de avanço, a próxima apresentação, ia começar só às 11h20. Mas olha, deixa-me só dizer uma coisa, de facto estas palavras que o Francisco usou, fui ver, fui explorar, é de facto isto que se pretende de um aluno, de um estudante nestas áreas e como vemos é muito interessante a vontade que estes apresentadores estão a demonstrar de facto de investigar em governo. Mas Pedro, pode continuar, estamos de facto à frente. Não sei se os colegas do júri também têm alguma pergunta. Não sei se o José Pedro eventualmente também quer irá fazer, mas esteja à vontade, Pedro, uma vez que chegou agora tem esse privilégio. Pronto, então eu tomo mais uma vez, mas se o José Pedro quiser terminar ou o professor eu dou essa oportunidade. Pronto, e porque esta discussão está a ser interessante e o Francisco está a ser interativo, isso é que também é importante. Pronto, por acaso fizeram testes de sensibilidade, porque uma das grandes mais-valias destas redes Lora, pelo conceito a que são implementadas, é a baixa sensibilidade que se consegue porque usam o conceito de spread spectrum, ou seja, espalhamento espectral, e por isso é que conseguimos ter sensibilidades que por acaso depois acabei por não ver no vosso modelo, que foi isso também um bocadinho a surpresa, foi que, ou melhor, acabei por ver, porque se concentraram em medidas short range, digamos, 40 metros, que foi o máximo que penso que vi, 40, 50 metros, o que era expectável é que fossem pelo menos em ambientes indoor à ordem dos quilómetros, onde iríamos ver coisas da ordem dos menos 130 e tal dBs, ou no vosso caso em termos de atenuação no espaço, 130 e tal dBs. Pronto, não fizeram, qual foi a razão técnica? Porquê que não foram avaliar, por exemplo, a parte da sensibilidade do circuito, ou qual foi a razão? Ou não houve tempo, se houve alguma razão? Se puder comentar, agradeço. Eu acho que pegando no aumento das palavras que disse há bocado, foi mais que um facto de termos restringido, mesmo ao campus de Vizela. Seria um teste muito interessante de fazer, perceber qual seria o limite da sensibilidade a que conseguiríamos atingir. No entanto, como, lá está, como restringimos só às, na ordem das dezenas de metros que existe dentro do campus, não foi um teste que tivemos oportunidade de fazer, foi mais em relação a isso, mas acredito que sim, que fosse um teste bastante interessante de fazer, para perceber também melhor também o comportamento do comportamento que a ligação iria ter, assim como prever o tipo de valores que poderíamos obter se fizéssemos esse tipo de teste. Ok, estou esclarecido. Eu deixo agora ao Zé Pele, se ele quiser. Eu acho que o Zé Pele fica a descansar um bocadinho, já agora que estamos assim, já a chegarmos ao horário certo. Portanto, vamos avançar então. Obrigado, Francisco, pela sua apresentação, tão interessante e a forma como a fez. Obrigado.